Olá, meus queridos! Hoje é dia 28 de abril e que maravilha nós estarmos aqui juntos fazendo esta oração. Eu sei que temos passado por momentos de tribulação, mas estando com Nossa Senhora e segurando na mão dela, temos esperança no coração. Que tudo vai dar certo, que dias melhores virão e que ela está protegendo e amparando os filhos que recorrem a ela. Iniciemos o dia 28 juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Invoquemos a presença do Espírito Santo. Invoquemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Eclesiástico 30, 27 O marido e os filhos de Marta chegaram, depois de um tempo pastoreando as ovelhas. Eles combinaram de vir almoçar conosco. Desde cedo, José e eu começamos os preparativos para bem acolhê-los. Tivemos momentos bastante agradáveis. Depois da refeição, os homens foram conversar perto da oficina de José. Marta e eu demos uma organizada na casa. Marta não escondia a alegria de ver sua família reunida novamente. De longe, ouvíamos os homens rindo com toda a certeza. Falavam de alguma aventura que os pastores enfrentaram na viagem. Reflexão Se na mesa partilhamos não só o alimento, mas a vida, o carinho e a alegria, então ficamos também saciados na alma. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.